Bom dia, GP! Bom dia, pessoal! E aí, beleza? Olha, ontem, vou contar um pequeno bastidor do grande prêmio pra vocês. Recebemos todos nós, integrantes do site, um e-mail do Vitor Martins escovando a gente por causa dos vídeos, pelos mais diversos motivos. Um deles, e eu acho que foi direto pra mim isso. Precisa ver esse cenário onde vocês gravam o fundo, todo dia igual. É que é o seguinte, eu gravo aqui, sentadinho na minha mesa, de frente pra televisão, de frente pro meu computador. Se eu tiver que ficar escolhendo muitos cenários na minha casa, eu tenho que fazer ginásticas terríveis pra poder colocar esse tripézinho vagabundo que eu comprei, numa determinada altura. É difícil, gente! Difícil! Mas vou tentar, tá bom? Juro! Prometo que hoje é a última vez na semana... Ah, putz, essa semana vai acabar, né? Que pena! Bom, enfim... Mas é a última... Era a última vez na semana que eu vou fazer com esse quadro lindo, a 300km por hora, no fundo aqui. Mas vou procurar melhorar, tá bom? Que depois da bronca, bicho, nossa, fica todo mundo deprimido. Olha só! Finalmente tivemos um dia de testes. Ontem, depois da quarta-feira com neve em Barcelona, a primeira sessão, a primeira bateria de pré-temporada, né? São só duas, só duas, gente. São oito dias de testes e vão pra Austrália correr. A primeira bateria de testes terminou. Como não houve acordo entre as equipes pra se fazer um dia extra, por conta da neve na quarta-feira, todo mundo perdeu o dia, né? Houve muita chuva, muito frio também durante a semana. Ontem, quinta-feira, finalmente os caras puderam andar bastante. Teve piloto que deu mais de 100 voltas, teve carro que andou mais de 150, blá, 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 blá. E as equipes puderam aprender alguma coisa e fazer alguma coisa. Vocês se lembram que eu disse no começo da semana que depois do primeiro dia de testes, numa pré-temporada, eu já consigo dizer quem vai ser o campeão. Esse ano, como choveu, como nevou, como teve esse problema todo, eu não tava arriscando muita coisa. Mas depois de hoje, de ver os resultados... De hoje não, desculpa, gente. Oi. Ontem. Depois de ontem, depois de ver os resultados de ontem, quinta-feira, o Hamilton, com o pneu um pouco mais duro, virando um 19 e pouco. O segundo lugar foi o Van Dorn, de McLaren, olha só que legal. Mas já com o pneu bem mais macio e tudo. Ah, Mercedes de novo. Aliás, vocês sabem quem disse algo parecido também? O Vettel, que a Mercedes começa o campeonato como favorito. É claro que é um campeonato diferente, é um campeonato de 21 corridas, mas é claro que depende de muita coisa, ganhar um título. Ano passado, por exemplo, o Vettel teve 13 corridas na frente. Teve 13 corridas na frente, na classificação. Foram muitos problemas, azares, gremlins, etc., com o Hamilton. Aí, a hora que o jogo virou, depois das férias, o Hamilton foi lá, disparou, foi campeão. Eu acho, estou dizendo isso depois da primeira semana de testes da Fórmula 1, que o Hamilton vai ser campeão de novo. Teremos esse pentacampeão nessa temporada. Agora, isso significa que o campeonato vai ser ruim? Não, claro que não. Cada corrida tem uma história. E esse ano a gente vai ter 21 histórias para contar. A vitória numa corrida, mesmo que o piloto não seja campeão, é um evento quase épico, é um evento singular. Isso é claro se não começarem a banalizar as corridas, se não tiver corrido todo final de semana. Então, não é que o campeonato vai ser ruim só porque tem um favorito muito claro. Um favorito muito claro, primeiro tem de confirmar o favoritismo. Segundo, há sempre, nunca, não é muito comum, quer dizer, não é uma chance muito, eu diria que ela é remota, há sempre a chance de alguém melhorar muito ao longo do ano. Mas há a chance, e aí não é tão remota, de acontecerem muitas coisas nas corridas. Algumas quebras, alguns azar, algumas batidas, algumas punições, algumas largadas ruins e tal. E aí, se a gente tiver um piloto, uma equipe, com alguma regularidade, com alguma capacidade de pontuar bem em toda a prova, por que não imaginar uma briga? Em termos de performance, hoje, de quinta, hoje, ontem, hoje, sexta-feira, dia 2 de março, já dá pra dizer que o favoritismo é da Mercedes, pelo pouco, mas muito significativo que se viu nessa quinta-feira em Barcelona. Claro que anda bem em Barcelona, anda bem em qualquer pista. Mas é legal ver a McLaren, andando bem, a Renault também, primeiro dia principalmente. A Toro Rosso, rapaz, a Honda conseguiu passar quatro dias sem quebrar nada. Quatro dias seguidos, vocês acreditam nisso? Acho que fazia uns quatro, cinco anos que isso não acontecia. Então, é uma boa base pra se começar a trabalhar. Todo mundo sabe que a Honda vai ser a fornecedora de motores da Red Bull a partir do ano que vem, porque a Renault já avisou que não vai continuar. com eles. Então, a gente pode esperar coisas bem legais. Essa é a esperança mesmo pra esse campeonato. Um campeonato que tenha competição, não significa competição pelo título o tempo inteiro, mas corridas boas, corridas competitivas, alguma alternância de polis, de vitórias e tudo mais. E se três equipes, Red Bull, Ferrari e Mercedes, conseguirem brigar com a McLaren ali beliscando por fora, a gente vai ter um grande campeonato, apesar de eu já poder garantir a vocês, porque eu sou um vidente, que o Hamilton vai ser o campeão só pelos tempos que ele conseguiu registrar ontem em Barcelona, com a pista seca finalmente, na parte da tarde especialmente, mas ainda com muito frio. Semana que vem tem teste de novo e vamos esperar que as condições melhorem, pra que a gente possa ter um quadro um pouco mais nítido, que clichêzão, hein? Um quadro um pouco mais nítido daquilo que pode acontecer nessa temporada. E pra fechar, nesse final de semana, sábado amanhã, a partir das seis da tarde, no Fox Sports e no Grande Prêmio, é claro, a gente acompanha mais uma etapa da Fórmula E com o E-Pri do México, tá bom? E é isso, segunda-feira estamos de volta com mais um GPS 10, prometo um cenário idílico, Vitor Martins. Coqueiros, dunas, quem sabe camelos, como o preparato começa na Austrália, procurarei cangurus. Vamos fazer o que for possível pra agradá-lo. Tão bonitinho o meu quadro, saco. Cenário agora, pensando que eu sou o quê? Cenógrafo da TV Globo?